Seguinte, você quer ser os velhote vivendo do passado, falando do meu, na minha época, tu tinha que ganhar todos os campeonatos, porque o campeonato que valia mais é o que dava menos, e é esse daí que tinha que mostrar, cara, no final do dia, se a Sharks ganhar aqui e ir mal no Major, todo mundo cagou e andou, se perder aqui bem no Major, tá ótimo, hoje, hoje o Brasil é Godicente, há duas semanas atrás todo mundo tava cagando pro Taquinho e companhia, então, no final do dia, se perder aqui, tem que ir bem no Major, e se ganhar aqui, tem que ir no Major, então aqui não vale de nada, cara, hoje em dia, essa é a verdade, velho, essa é a verdade, o brasileiro só quer saber do Major, velho.